... Pois é, estava eu aqui tentando gravar um riette do trailer da Capitã Marvel que saiu Só que a câmera parou de gravar no meio do riette, então não vai ter riette porque obviamente eu não vou regravar Afinal, o riette é uma coisa que é para ser gravada quando você vê pela primeira vez, então perdeu totalmente o sentido Aliás, essa minha câmera... a câmera não, a bateria da câmera está bem ruim Eu tenho três baterias e uma delas é a que funciona melhor, só que nem ela funciona bem mesmo Eu tenho que comprar mais bateria para essa câmera, porém estou querendo economizar porque assim né Você morar em um país que a moeda vale basicamente três vezes da moeda do seu país Na verdade está valendo até mais hoje, é meio complicado E como eu ainda não estou trabalhando por aqui, vamos ficar sim economizando até eu estar ganhando em dólar Então provavelmente esse probleminha da câmera só vai ser resolvido lá para novembro Quando tiver a Black Friday, que daí eu acho que eu vou comprar realmente algumas coisas Bom, então já que não vai ter mais react de Capitã Marvel, estava eu aqui pensando o que fazer nesse vídeo Sobre o que falar E daí eu lembrei que eu estava escutando hoje de manhã a minha playlist chamada Raízes lá no Spotify Se você ainda não me segue por lá, vai lá seguir porque eu tenho muitas playlists legais Essa inclusive é uma delas Eu tenho várias músicas nessa playlist São bem sobre o Nordeste mesmo e tal Tem muita coisa de Forró Pé de Serra Enfim, coisas das minhas raízes E daí geralmente quando eu escuto playlist eu coloco na ordem aleatória E fico lá escutando E uma das músicas que passou foi Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho Eu até coloquei uma coisa sobre isso no Facebook Porque eu acho que essa música tem muito a ver com os momentos que o Brasil está passando E eu acho que a gente precisa refletir muito sobre tudo o que está acontecendo Porque afinal são nossas vidas que estão em jogo Às vezes a gente pode pensar que política é uma coisa completamente separada das nossas vidas Eu pensava dessa forma Eu sempre fui uma pessoa que disse que não gostava de política Preferia votar nulo porque ninguém prestava E eu preferia não me envolver nisso e tal Só que daí eu comecei a pesquisar, eu comecei a amadurecer E eu percebi que as coisas não são assim Porque a política está completamente envolvida em nossas vidas Até mesmo eu, que estou morando em outro país A política no meu país influencia muito ainda na minha vida E é importante lembrar que política não se resume a políticos Aliás, a Jiu Jiu está fazendo uns vídeos sobre isso mega interessantes Muito, tipo, super didáticos Você consegue compreender muito bem, muito facilmente Como que acontecem todas as coisas E quais as relações da política na nossa vida E a Elora Raoni também fez um vídeo super interessante Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês conferirem Eu acho que é mega importante a gente se empoderar disso Porque como mesmo a Jiu Jiu diz em um dos vídeos Os políticos parecem que cada vez mais querem complicar as coisas Para que a população cada vez mais queira se afastar Por não entender como que as coisas acontecem Por não entender todos os processos A população acaba se afastando mais da política E isso acaba que deixa os políticos com muito mais liberdade Então o nosso compromisso político vai muito além do voto A gente precisa estar no pé daqueles políticos E exigir que os nossos direitos sejam cumpridos É dever nosso, é dever de cada cidadão estar lá cobrando por isso Daí que eu estava escutando essa música Admirável Gado Novo E é uma música que eu já sabia do que falava e tal Não foi um estalo que me veio agora Mas ter escutado ela foi algo que me fez relembrar aquele significado Inclusive essa música do Zé Ramalho Ela é baseada em um livro do Adams Huxley Que se chama Admirável Mundo Novo É um livro mega bom, também indico para todo mundo ler Outra música baseada nesse livro é uma música da Pete E se chama Admirável Ship Novo Tem uma nuance um pouquinho diferente de Admirável Gado Novo Mas é aquela mesma base O assunto é mais ou menos a mesma coisa Enquanto Admirável Gado Novo foi da época da ditadura militar no Brasil A música da Pete tem uma pegada mais tecnológica Porém, substancialmente, a discussão das duas é muito atual Outro livro interessante que eu tenho para indicar É o 1984, do George Orwell Eu acho que se fala assim, não sei Bom, gente, foi um papo bem rapidinho Sobre um assunto que, na verdade, eu nem costumo falar muito aqui no canal Mas eu acho que foram indicações bem relevantes Espero que vocês curtam Aliás, falando em curtir, se você ainda não curtiu o vídeo Se você não gostou, dá like mesmo, não tem problema E usem os comentários para a gente discutir um pouco sobre esse assunto Eu espero que vocês gostem desse vídeo Foi uma coisa mega espontânea Totalmente fora do que foi planejado Porque eu realmente ia gravar o react da Capitã Marvel Mas não tem problema, vem outros filmes por aí E daí eu vou fazer um react para vocês Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações Para ficar sabendo assim que sair vídeo novo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!